Um segundinho. Boa noite a todos, vamos começar o código de fechamento. Hoje é dia 3 de fevereiro, todo mundo contente, bolsas em alta, bolsa acumulando 4% de alta no mês, só hoje subiu 1,26. Não há quem fique infeliz com tanta alegria assim, exceto aqueles que evidente estão sofrendo as penúrias dessa pandemia, como dissem aqui os nossos colegas, desgramenta. Mas o dia hoje foi efetivamente de alta nos mercados, aqui e lá fora, os mercados tiveram um bom comportamento, hoje a gente tirou o atraso e isso ajudou bastante. Peppa, você está feliz sempre, sempre que possível eu estou feliz. É claro que a gente leva umas pancadas da realidade que são duras, a situação atual do país é problemática, temos a pandemia, a situação econômica está bastante complicada, mas poder fazer o que eu gosto com vocês aqui é sempre um enorme prazer. Então vamos ver o que a gente tem de bom, vamos passar rápido, porque hoje eu vou gravar o NerdCache. Então não posso nem falar sobre o que é o NerdCache, porque vai ser gravado hoje e nós vamos caprichar. Então vamos lá, o Anderson vai para YT que deve ser YouTube, mas vai então, deixa eu ver, a Márcia, a Márcia está com dúvidas, a gente vai tirar a dúvida da Márcia, o Renato dizendo que é fã do NerdCache, Pepa Palmeiras, campeão da Libertadores, o Hermes, eu vou te falar uma coisa, eu recebi uma notícia aterradora, aterradora, dizem, saiu aí no G1 que oito jogadores, oito jogadores do Palestra, do Bayern estão com Covid, inclusive o Lewandowski e não vão poder jogar, simplesmente o Palmeiras vai jogar com o time reserva do Bayern. E se isso acontecer, e se for fato, se tiver confirmado, significa que eu já não vou mais poder falar que o Palmeiras não tem mundial, e vai ser chato, perder essa oportunidade de brincar com os meus amigos palestrinos, vai ser chato, porque de fato jogar com o time reserva do Bayern vai ser uma coisa impressionante. Há suspeitas de que aquele pessoal que patrocina o Palmeiras contratou o vírus para infectar o time, o time adversário. Pepa, quem é Martin Feldstein? Martin Feldstein é um macroeconomista, eu estou dando um tempo que o pessoal vai entrar e por isso eu vou falando essas brincadeiras aqui, tá? Vocês, por favor, aguardem. É um macroeconomista, ele é um economista ligado aos republicanos, sempre foi, ele foi o assessor econômico do presidente Ronald Reagan, ele foi, né? É, não, era. Foi professor da Universidade de Harvard, é um cara que tem muitos, muitos trabalhos em diversos campos da macroeconomia, foi muito respeitado, né? Faleceu no ano retrasado, parece que foi no ano passado, mas foi no ano retrasado. Então, é um cara que tem, assim, em macroeconomia, né, em alguns campos, quando você vai pegar trabalhos dos anos 80, 90 e 2000, com certeza, em 2010, algum tipo de referência ao Martin Feldstein vai ter. Ele teve influência em muitos campos da economia, né? É um cara importantíssimo de macroeconomia, é um ícone. Vamos lá, fale de BID4, calma, vamos lá, deixa eu, a carteira recomendada deve ser rebalanceada durante o mês? Não, a gente trabalha com rebalanceamento só na virada do mês, tá? Só na virada do mês, sem dúvida nenhuma. Aí não tem jeito. Vamos lá, vamos ver aqui, tirando as gracinhas, acho que já tem gente, o quórum foi atingido. O sardinha do Mini não tem jeito. Hoje ele tá muito feliz, ele abriu o Malbec, porque choveu, choveu, tá feliz, abre o Malbec. Ontem ele tava nervoso, triste, ele abriu um Cabernet-Savignon. Segunda-feira, ele tava mais ou menos ali ou cá, ele não tava muito definido. Abriu um Rosé. E vai assim, todo dia ele joga uma em cima dele, ele vai, bebe porque tá triste, bebe porque ele vai esquecer, não sei. Mas quer saber? Tá certo, ele é o... ele é o cara. Calor é corote, frio é merlô. É, Paulo pega no corote, ele pega pesado. Valter Torres, boa tarde, Charles, Zé Mips Pereira, Otto. Otto, como vai? O Lucas perguntando se eu chego na hora, cheguei. Cheguei na hora. Peppa está tomando um pingado, um pão na chapa, né? Seria uma boa pedida. Ok. Marcelo tá aí. Gustavo ganhou o livro de futuros do John Hu, da namorada. Muito obrigado pela indicação, o livro é muito bom, é muito legal. Realmente a sua namorada gosta de você. Perfeito. Peppa, o que acha de investimento em startups? Tem que conhecer bem do negócio. O negócio, precisa conhecer. Você precisa conhecer a startup e saber o que está fazendo. É fundamental. É difícil dar uma opinião geral, assim. Mas tem muita gente que se dá muito bem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela, vamos ver o que está acontecendo lá no mundo. Vamos nós. Olha, o Dow Jones fechou com 0,12 de alta. O S&P 500 com 0,10. E Nasdaq com 0,02, no 0 a 0. O mercado fez pum e voltou. Mas está melhor assim do que cair. E a bolsa fechou com 1,22 de alta. Vamos pegar outros ativos, outras telas aqui. O petróleo WTI fechou com uma alta de 1,94 a 55,82. Está liberando o 56. Hoje ele bateu o 56 em alguma coisinha. Foi e voltou. Andou bem o mercado. Lá fora, nós tivemos um ADP Systems anunciando uma criação de vagas de 170 mil vagas. Estou falando de memória, olha. É perigoso. É com 170 mil vagas nos Estados Unidos. Quando o esperado, eram 50 mil vagas. É isso aí. 174 mil vagas. O esperado eram 50 mil vagas. Bombou. De fato, foi muito forte. O PMI serviço subiu mais do que o esperado. Saiu de 57,4 para 58,3. Serviço bombando nos Estados Unidos. E não foi só a pesquisa Marquite que andou bem para se contrapor, para complementar isso. E a CM também veio com 58,7. Está ali. Duas pesquisas ótimas, excelentes, mostrando que o setor de serviços dos Estados Unidos está bombando. Isso é bom, importante, anima e dá sustentação ao mercado. Pêpa, não vai ter carnaval de rua. Por que diabos a B3 vai fechar? Segunda-feira é feriado nos Estados Unidos. E normalmente, todos esses grandes feriados, a B3 tem a sua própria programação. Então já devia ter programado uma série de atividades. O pessoal da TI deve ter utilizado como desculpa que precisa ligar e desligar computador. Você imagina que esse computador é gigantesco. É o pessoal da TI que está envolvido nisso. Se você conhecer alguém de TI, pergunte por que a bolsa não vai funcionar. Porque a culpa provavelmente é deles. Então vamos. Pêpa, uma carteira quinzenal não seria legal? Não. Período muito curto de tempo. Viu, Renan? Muito curto. É no mínimo um mês. Leva em conta que você vai deixar essa carteira alguns anos nos seus investimentos. A Jussara é de compliance. O pessoal de compliance não deixa fazer nada. Talvez a bolsa quisesse mudar, o compliance não deixou. E o compliance é aqui do lado. Já foram embora essa hora, eu posso brincar o bastante. Se não, eles vêm aqui, anotam. Está suspenso. Vamos lá. O pessoal de compliance é duro também na queda. Nós já falamos de calendário, fizemos gracinhas, falamos do Palmeiras, falamos da Bolsa Americana. Vamos falar de Brasil agora, finalmente. O cara vai trabalhar um pouquinho. Vamos falar. O Sardinha é de TI e vai aproveitar para beber na folga dele. Mas o Sardinha, ele bebe porque trabalha, ele bebe porque está de folga. O Sardinha é um mito. É um mito do mercado das bebidas. Ele é um cara, um grande player do mercado das bebidas. Ele está em todos os mercados de bebida, todos os tipos de vinho. É vinho tinto, é vinho branco, é vinho rosê, é champanhe, é frisante qualquer. Eu acho isso simplesmente espetacular. Bom, está abrindo aqui. Vamos lá. Pepa, por que não faria sentido rebalancear a carteira semanal no meio da semana se, por exemplo, uma das alocadas cair uns 2% e outra sobe no mesmo dia? É porque o prazo dela já é muito curto. Não faria muito sentido. Não convide o Sardinha para um churrasco de português. Sardinha, você está proibido de ir. Não, mito está ok. Pessoal, vamos dar like, por favor. O like é importante. Ele é um instrumento orgânico de crescimento do canal. Eu peço para vocês olharem isso. Vamos lá. Vamos pegar Brasil. Vamos lá. Já abri aqui. O índice fechou a 119,724, com 26 de alta. O dólar, 5,3589. Ficou ali. Vale entrar na carteira ainda? Vale. Vale, Franciane. Vale sim. Ambev subiu 0,45. Bradesco subiu 0,48. Petro subiu 0,66. Petro, que tomou uma pancada ontem, 3,16. O mini índice está 119,990, quase 120 mil. O mini dólar, 5,360, 0,21 de queda. E a taxa de juros para 2027 está 6,90. Mercado feliz, super bem. E vamos em frente. Vamos pegar ações. Baixas do índice. Vamos ver quem caiu do índice hoje. Tóxio caiu 2,31. CVC 2,25. BR Distribuidora 1,50. Gol 1,46. Via Varejo 1,31, porque puxaram ontem, batem um pouco hoje. Mas já está acima de 15. Está 15,08. Estácio 1,26. Fleury 1,25. Meu Deus. E Prio, Petro Rio, 1,22 de queda. Vamos ver as maiores altas do índice hoje. Ações Brasil, altas do índice. Ó. BPAC. Banco Pactual subindo 7,73. BRKM Braskem 6,22. A Multiplan 5,63. A RUMO 4,48. A WEG 4,32. MRV 4,12. Iguatemi 4,03. E Cirela 3,84. Ótimo. Como é que foi a carteira hoje? A carteira hoje, ela subiu 1,86 contra 1,26 do Ibovespa. Ela deu um alfa de 0,60. No mês ela está com 5,57. O Ibovespa está com quase 0,05. Ela está dando um alfa positivo esse mês de 1,53. No ano, ela está com uma queda de 0,85. O Ibovespa está com uma alta de 0,59. A carteira está com um alfa negativo de 1,44 ainda. Mas ó, já deu uma encolhida. Já está lá. O pessoal já fica menos desesperado. Tinha gente que estava tremendo na base. Falei, calma, vamos lá. O mercado está indo bem. A percepção de risco está diminuindo em relação ao Brasil. Curva longa está fechando. Juros longos estão fechando. Isso é sinal de que a gente está definitivamente num caminho... Espera um pouquinho. É um cliente chamando. Num caminho mais positivo. Então, eu acho que o dia foi esse. Pepa, eu gostaria de investir em ações nos Estados Unidos. Mas tenho receios. Vale a pena investir em BDR? Vale sim, Rosane. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Você chega lá. Então, gente, é basicamente isso. Hoje, de novo, eu vou fazer um call rápido. Porque eu vou gravar daqui a pouco o Nerdcast. Tenho que preparar para isso. Vale a pena lembrar. Nós estamos com o curso presencial. Está confirmado o curso em fevereiro. A gente tinha suspendido as vagas, as vendas, por conta do fechamento da cidade, do estado. E resolvemos reabrir as vendas. Então, quem quiser participar do curso, vai ser agora em fevereiro. Ainda tem vaga para esse curso. Deve ter umas três vagas. Então, vocês estão convidados. Quem quiser participar, está convidado. Eu vou deixar aqui no Instagram os dados para vocês consultarem. E estão convidadíssimos. Então, por ora, é isso. O pregão foi ótimo. A carteira andando bem. Os investimentos de todo mundo andando bem. Não tenho dúvida nenhuma de que estamos aí. Qual a data? A data vai ser nos 19 e 20. Não, 20 e 21 de fevereiro. Final de semana depois do carnaval. Bid bombou hoje de novo. Eu não entendo o valor de Bid. Ah, subiu 9,83. Eu não entendo. Sorry. I am so sorry. Ok? É isso. Então, gente, uma boa noite para vocês. Não está esquecendo de nada, não. Calma. A camiseta. Eita, a camiseta. Rebeca, me cobra amanhã. Vai ser amanhã, porque eu não conversei com o Ângelo. Eu só posso soltear a camiseta se o Ângelo tiver condições de estar junto. O Daniel está dizendo que Bid é igual a Boli. E o Victor está dizendo que Bid está estranho. Vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. De repente, vem uma notícia aí. Um grande... Uma grande noite para vocês. Um bom descanso. E o pessoal do Palmeiras já vai comemorando. Porque parece que o time do bairro realmente errou na mão. E foi. Daniel Moraes perguntando, vinho hoje? Não dá. Vinho só na sexta. E olhe lá, porque no sábado eu vou correr de manhã. Batata, né? Sábado de manhã eu vou correr. Então eu tenho que pensar. De repente vai ser amanhã o vinho. Eu vou ter que antecipar, fazer um rolo aí. Para não deixar o sardinha se distanciar muito na frente. Se vocês juntarem tudo que vocês bebem de vinho, na semana não dá o que o sardinha bebe por dia. O cara é... É o cara. Então, Daniel, vamos ver se dá para tomar o vinho amanhã para ficar legal o sábado de manhã correr. Porque eu tenho que fazer dessa vez. Eu tenho que fazer sete quilômetros de novo. Eu fiz na semana passada, cansou. Então tem que começar a melhorar isso daí. Melhorar isso daí, não. Tem que começar a melhorar. Então, gente, uma boa noite para vocês. Um bom descanso e até o...